Salve, salve galera, aqui é o Cobra Gamers Brasil, estou trazendo o modo história novamente de Marvel vs Capcom Infinity Vamos continuar esse modo história que está muito top, só lembrando aquele Ultra Mega Super Herói Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário Compartilhe os vídeos nas redes sociais, se você pegar o link do vídeo, clicar no Facebook ou no grupo do WhatsApp Pedir para um amigo se inscrever, já ajuda muito, isso é mais de longa, já vamos continuar aqui, velho E vamos ver porque o bicho está pegando nesse jogo Vamos lá Laune Hu Acho que agora vai... estamos no espaço, né? A joia do poder repousa no coração da estação espacial Lua Nenhum, que é o lugar nenhum do... Conseguimos identificar a localização precisa, bem aqui, dentro do núcleo de Gravitron As defesas de Lua Nenhum são difíceis de atravessar, precisamos de uma distração Diz aí, você gasta muita bateria? Enquanto ao Grand Master, meu... Só confronto, apenas em último caso Nossa prioridade é a joia Entendido? Mano, Rock Raccoon é chato, parece que isso daí faz um belo estrago Qual foi a maior coisa que você já matou com essa belezinha? Rocket, você prestou atenção? É, 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 é... Invadindo a rua, achar o núcleo, catar a joia e pum De volta ao tempo do Happy You Ah, isso foi mesmo incrível Indo a algum lugar? Vou atrás do Grand Master Eu vou com você Major Danvers Major Danvers Você terá sua distração Faça valer a pena Não, esperem Ninjas Chegamos Caramba, que demora, velho Vamos lá Gamora vs. Tron Boa, é bom que você joga com ela aqui, ela é bem legal de jogar Boa, um drone já foi Não dá pra gente trocar Tá Ai, ai, doeu Pega nois Agora Total especial dele aqui, peraí O especial dele é bem legal, velho Perdeu o playboy Beleza, estamos fazendo a distração aqui Esse que tá o Grand Master Maio Qual é a sua história com ele? Ele não é humano, ele é o senhor das trevas Capaz de destruir a própria natureza da vida E moldá-la ao seu próprio capricho estúpidos Parece que você o conhece bem Tenho lutado contra o Grand Master há milhares de anos Morri milhares de vezes e como seu destino tivesse ligado ao dele Mas desta vez, você não está sozinho Hum, o gráfico tá muito bonito, né, velho Ó a Gamora, será que a Gamora tá afim dele? Rock de Hakui e Mega Man, velho Uma dupla... Strider Ele é um homem de palavra Ei, quem é esse boneco de ação aí? Zero? Zero? É o Zero, mano Zero, não Ih, eu sou o Oblivion Ele tá sendo controlado As rotinas primárias dele foram restritas pelo Grand Master Nova, Major, vá para o Corpo Vamos para o núcleo, a gente cuida disso Vamos lutar contra o Zero Ele foi reiniciado, velho Hum, isso aí vai dar ruim, hein Ele foi reescrito, né, como o Mega Man falou Daqui a pouco aparece o Capitão América, aparece todo mundo aí, velho Vamos ver Se o load fosse um pouquinho mais rápido, velho Caramba, isso aqui é um PC top de linha, né, imagina sim, né O que devemos fazer? Como essa dizia Mano, o Hot Hacker é muito bem Ai, gatirei rápido Tá aqui, né Coloca, coloca, calma aí Coloca, parça Nossa, o Choryukudera é muito forte Calma aí, parça Ai, 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 pode sair, sai, sai Vem, Hot Hacker Ô, louco, o Zero é muito apelão, velho Mano, o Zero é muito apelão, você tá maluco, velho Mano, vamos dançar Agora eu coloco mais tempo Boa Excelente Ate-ses. Ate-ses. Velho que malucapelão. Pega nós! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ate-se. Boa, 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 boa! Ae. Toma. Peguei, quase que eu peguei a dele Boa, agora peguei, boa Só a gente tem um pouquinho de calma que a gente ia conseguir derrotar ele, velho O bicho dá uma sequência Boa, foi derrotado Zero Ih, voltou ao normal, será? X? X, o que aconteceu? Você tentou nos matar, sem ressentimento, tá? O Rocket Raccoon é muito da hora Capitã Marvel e o Nova Nossa, tá tendo uma treta aí, ó Ih, deu ruim Venha, testemunha o fim do seu mundo Quem é esse? O vírus shall remake a Terra A imagem de semelhança de Ultra Sigma Os drones destruirão aqueles que eles tirem Será que esse é o Grand Mestre, mano? Se for o Grand Mestre, tá bem diferente do Grand Mestre do filme do... Guardiões da Galáxia, né, velho Será que é ele mesmo? Ele tá sendo possuído? Pode ser, deve ser ele mesmo Caramba, velho Tá bem mais estiloso aqui no jogo ele Vamos treta Ultra Sigma, creio que estamos criando um universo perfeito Eu me contento apenas em assistir o sofrimento da sua espécie Caraca, que personagem da hora, velho Gostei Ready, vamos lutar com o Roba Vamos ver aqui os poderes dele Eu ainda não tenho o seu recueiro Oh, louco Outro mundo vai pedir o cara não Eita, velho Vamos, Capitã Marvel Aê, o poder dela Power Blaster Oh, louco Caramba, mano, o maluco lá atrás tá... Power Blaster 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 Vamo Nova Nova Mano, esse cara lá atrás tá enchendo o saco nosso atirante toda hora Boa, um já foi Boa, mais um Ainda falta três, mano Ainda falta três, mano Caramba, velho Caramba, velho Oh, louco, ele defendeu, mano Caramba, velho Boa Mais um caiu Caramba, velho Caramba, cuda demais, mano Caramba, véi Caramba Caramba Brambé Clá de transporte Garamba O Canto O Canto Caramba, vamo defending Caramba, vamo defending Boa, e agora? Aê, ai quase Caramba Agora Boa, derrotamos ele O problema é aquele carinha lá atrás Toda hora Grandmaster e meio Strider Hill Nobre até o fim Eu só queria que soubesse Quem é o responsável por acabar com você Você se esqueceu, Strider E a morte não tem a poder sobre mim A Gamora tá tudo Nossa, que da hora, velho Neutralizaram o mob dele Mesmo assim você vai morrer Mas já? Muito obrigado Deve ser estranho pra você dizer isso Tô achando aí um amorzinho rolando Mas já derrotaram ele, velho Então faça assim Eita, o que é isso? Ela parece tão insignificante Não deixe se enganar pela aparência A joia é uma fonte de poder inimaginável Oh, joia do poder Agora se você explicou o nome faz sentido X, pegue a joia É, eu não sei Será que eu tenho o direito de manipular tal poder? Peguei O Rocket é fogo, velho Vamos lá Ih, tá desmorando Protocolo neogênico iniciado O vírus Sigma está pronto para ser liberado Destruindo o núcleo X, o que foi? O que está acontecendo? O núcleo de gravitões É uma arma Sua munição, o vírus Sigma O alvo Earth A Terra Eita, vai dar muito ruim agora Está explodindo Torre dos Vingadores Então, rapaziada, é isso aí Vamos ficando por aqui O vídeo não ficar tão longo assim, velho Bastante like, bastante comentário Até o próximo vídeo Muito obrigado por tudo Valeu, falou, tamo junto Fui Tchau